Olá, terça-feira 21 de julho. Hoje nós vamos falar sobre esta que é a pior epidemia de dengue já registrada em Bauru. O Nesp Notícias recebe o secretário municipal de saúde, Fernando Monte. Você vai ver também. Vereadores apontam mais irregularidades no contrato que a Indurbi fez com a empresa para desafogar a Lagoa de Chorume. Saúde. Indústria de alimentos é obrigada a reduzir a quantidade de sódio nos produtos. A gente começa esta edição falando da sessão da Câmara desta semana. A Indurbi foi alvo de duras críticas. Os parlamentares apontaram problemas na contratação de tanques. Para transportar o Chorume gerado no aterro municipal. Mais uma vez, teve vereador que pediu a abertura de SEI, uma comissão especial de inquérito. Para apurar possíveis irregularidades na empresa municipal. A comissão de obras da Câmara pediu informações detalhadas sobre o processo de contratação de caminhões tanque. Para o esvaziamento da Lagoa de Chorume do aterro municipal. E foram identificadas novas irregularidades. Consta nos documentos fornecidos pela Indurbi que a cotação de preços foi feita depois da emissão da ordem de pagamento da empresa vencedora. Nós estamos pedindo então a Indurbi que venha a nos explicar essa mágica. Nós precisamos entender como eles conseguem, como conseguiram fazer isso. Porque de forma alguma nós podemos continuar a administrar e gerenciar uma empresa tão importante. Com esse nível de responsabilidade e de descuido que nós estamos vendo constantemente se realizar dentro da administração dessa empresa que nós temos tanto carinho. Por isso, os vereadores querem que o presidente da empresa volte à Câmara para dar explicações. Nós queremos primeiramente verificar e ouvir as justificativas da Indurbi. Como também nós estamos fazendo o apontamento de quem promoveu esse prejuízo de no mínimo 12 mil reais que pague com os próprios recursos. Já Roque Ferreira defende a instauração de uma CEI. Para o parlamentar, essa é a única ferramenta capaz de identificar possíveis irregularidades na autarquia. Se existem fatos concretos, se existem elementos concretos, os vereadores têm que assumir o seu papel. O principal papel, que é o papel de fiscalizar. E uma CEI muito bem conduzida, feita com responsabilidade, pode de fato ajudar o executivo a encontrar saída positiva para essas situações. A informação que eu tenho do presidente da Indurbi é que todos os documentos provarão que tudo foi feito dentro da legalidade. Todos querem o início de uma CEI devido a um ponto de vista técnico. Mas nem sempre uma CEI termina baseado em fatos técnicos. O fato político muitas vezes pode estar sobressaindo aos fatos técnicos. Outro assunto que movimentou a tribuna foi um pedido do vereador Paulo Eduardo de Souza à prefeitura. Ele quer que seja divulgada a lista dos grandes devedores da cidade. Segundo o parlamentar, é preciso avaliar como está sendo feita a cobrança das dívidas nesse período em que o município vem perdendo receita. Nós já fizemos isso no ano passado, em janeiro do ano passado, e temos a relação completa. A intenção é comparar, ver se houve modificação, se houve um incremento na cobrança e uma captação maior de recursos. Considerando a escassez atual, isso se torna ainda mais premente. Então, basicamente, o que nós queremos é exatamente isso. Comparar e, principalmente, fiscalizar se a cobrança tem sido eficaz. Já a vereadora Thelma Gobi voltou a falar de saúde. Ela sugeriu que seja criada uma farmácia comunitária. Gerenciada pelo município, ela seria uma alternativa para a população que necessita de medicamentos e nem sempre os encontra na rede pública. Muitas pessoas, acho que todos nós temos em casa, medicamentos que sobram e que estão embalados de forma adequada. Eles têm os blitters, os blisters são embalados individualmente e que estão dentro de uma validade. Você tem o problema até do descarte. Por que descartar se eles, em perfeito estado, podem ser distribuídos à população? A vereadora deve enviar, nos próximos dias, um ofício à Secretaria Municipal de Saúde, fazendo o pedido de instalação da farmácia. Há falta que o secretário de saúde realmente abrace a causa. Nós vamos enviar para ele um ofício, de forma detalhada. Até por um acaso, eu, por um outro motivo, tive uma conversa telefônica com ele e ele falou que se interessou. Em relação aos projetos em discussão, foi aprovada a lei que autoriza a revisão da conta de água dos imóveis afetados por vazamentos internos não aparentes. Agora, quando o problema for constatado, o morador vai pagar um valor equivalente à média consumida nos últimos 12 meses. E sobre o consumo excedente, o DAI irá cobrar o valor mínimo do metro cúbico, que hoje é de R$ 2,35. O tempo virou em todo o estado de São Paulo. Vamos saber, então, os detalhes no mapa da previsão com informações do IPMET e do CPTEC. Agora, tarde, chove fraco em pontos isolados em várias regiões paulistas. A frente fria que passa pelo estado deve deixar o tempo instável nos próximos dias. Em Bauru, podemos ter chuva hoje de novo e a qualquer momento desta quarta-feira. Os termômetros devem registrar uma queda. Agora, a umidade do ar é alta, de 93%. No início do dia, fez 16 graus em Bauru. Agora, tarde, a temperatura subiu para 25. Nesta quarta, a mínima prevista é de 13 e a máxima de 24 graus. No próximo bloco, o assunto é alimentação. A gente fala do excesso de sal na comida. O brasileiro come mais que o dobro da quantidade de sódio indicada. Por isso, as indústrias vão ser obrigadas a diminuir a quantidade do aditivo nos produtos. É daqui a pouco. Voltamos já já. A Associação das Indústrias da Alimentação assinou um acordo com o Ministério da Saúde para fazer uma redução gradual na quantidade de sódio de 16 categorias de alimentos industrializados. O objetivo é diminuir o consumo do aditivo. Hoje, os brasileiros consomem mais que o dobro do indicado pela Organização Mundial da Saúde. Alguns dos alimentos que mais têm sódio na composição são o queijo parmesão ralado, sopas, macarrão instantâneo, maioneses, temperos prontos para carnes assadas, molhos de tomate para saladas. Mas o sódio não é um aditivo apenas de alimentos salgados. Ele também é encontrado em biscoitos e até em refrigerantes. A Organização Mundial da Saúde indica que o consumo diário de sódio não deve ultrapassar os 2 gramas por dia. Só um pacotinho de macarrão instantâneo como esse quase ultrapassa esse valor. Mesmo ciente da alta quantidade de sódio, Caio consome o macarrão, mas tenta não abusar. Eu como raramente. Só quando eu estou com muita pressa mesmo, por causa de serviço, eu como, mas pode ver que eu levo muito pouco. Estudos comprovam que o brasileiro tem consumido mais que o dobro da quantidade de sódio, cerca de 5 gramas por dia. O excesso pode aumentar a pressão arterial, portanto, é ainda mais prejudicial aos hipertensos. Atualmente, como a gente tem o aumento da obesidade, que também tem a tendência à elevação da pressão, na verdade, todas as pessoas têm que ficar atentas aos rótulos. Quanto mais produtos industrializados forem consumidos, automaticamente maior é o consumo de sódio na alimentação. É o caso de Antônio, que diz pesquisar com atenção os rótulos dos alimentos por ser hipertenso. É prejudicial à pressão, à saúde arterial da gente. Eu mesmo sou hipertenso, por isso que eu tenho que tomar bastante conta aí na minha casa. A comida toda é feita assim, tudo leve com sal, por conta do pessoal também já se precaver com relação à saúde. Cazu também costuma consultar os rótulos, mas lamenta que a exigência para as indústrias diminuírem a quantidade de sal na produção só tenha sido tomada agora. Existe uma propaganda aí que o produto tem menos 30% de sódio. Acho estranho, né? Por que isso, né? Agora, sempre houve, sempre diz que o sódio faz mal porque agora, né? O sódio é utilizado pela capacidade de conservar por mais tempo os alimentos. Essa especialista explica que em produtos de panificação tem papel importante. O sódio nos alimentos, ele tem a função preservativa e tem a função de dar sabor também, né? E em alimentos de panificação, ele também tem a função tecnológica de auxiliar na formação de uma massa viscoelástica, auxilia a formação do glúten. Ana Paula diz que a indústria de alimentos tem investido em pesquisas para tentar substituir o sódio. Tem pesquisas já sendo realizadas na substituição do cloreto de sódio pelo cloreto de potássio e por sais de magnésio. Só que o cloreto de potássio, ele tem um ponto negativo, ele tem um sabor amargo. Então, tem que ser utilizado com uma certa cautela e numa porcentagem menor. Para evitar o sal em excesso, a nutricionista recomenda o consumo de alimentos naturais. Basicamente, o que a gente tem que imaginar, o consumo de frutas, verduras e legumes, para a população em geral, é indicado. Eles têm um conteúdo de sódio muito baixinho. Agora o assunto é cultura. Bauru completa 119 anos no dia 1º de agosto e a Secretaria Municipal de Cultura já dá início hoje às comemorações. Logo mais às 8 da noite, o Teatro Municipal recebe a quarta edição do Festival de Inverno de Bauru. As informações com a repórter Kátia Vanzini. De hoje até sexta-feira serão apresentados clássicos da música erudita e popular. Quem tem mais informações sobre as apresentações é a Suzana Godói da Secretaria de Cultura. Suzana, quais serão essas apresentações e quais os grupos convidados? Bom, temos quatro grupos convidados, dois deles aqui da nossa cidade mesmo, que são mantidos pela Prefeitura Municipal. Abrimos hoje com a Orquestra Sinfônica Municipal, com um convidado muito especial, que já foi integrante da nossa orquestra, o Marcos Vinícius Miranda, que hoje está fazendo seu doutorado nos Estados Unidos. Na quarta-feira, nós recebemos a Evangelical Jazz Band, uma big band aqui de Bauru, formada por grupos, por músicos evangélicos, e que fazem uma roupagem do jazz norte-americano para suas músicas. Na quinta-feira, recebemos a Banda Sinfônica Municipal de Bauru, que faz um concerto com composições exclusivamente do maestro Edmundo Villani Cortes, que estará, inclusive, aqui em Bauru, é o nosso convidado ilustre, também na quinta-feira, acompanhando este concerto. E na sexta-feira, mais um grande nome, um grande convidado deste festival, que é o Amilson Godói, é o irmão mais novo, dos irmãos Godói, tão conhecidos aqui da nossa cidade, que é o famoso Imbutril, e estará lançando seu CD na base do improviso, com músicos também de altíssima qualidade, convidados entre eles, o Arismar do Espírito Santo. Então, embora compacto, em quatro noites, muito intenso, uma diversidade de apresentações, e o evento sempre, a partir das oito da noite, aqui no Teatro Municipal, com entrada gratuita, não há necessidade da retirada de convite, mas lembramos que a Secretaria, a organização, vai cumprir com a questão por segurança, com a capacidade máxima do teatro, que é de 450 lugares. Obrigada, Suzana, pelas informações. E se você ficou interessado, as apresentações acontecem de hoje, até sexta-feira, sempre às oito da noite, aqui no Teatro Municipal, na Avenida Nações Unidas, número 8, quadra 9. Katia Vanzini, para o Nesp Notícias. Depois do intervalo, nós vamos receber o Secretário Municipal de Saúde, Fernando Monte. A gente vai falar sobre esta, que é a pior epidemia de dengue da cidade, e também sobre a Faculdade de Medicina, que chega a Bauru. Tem perguntas? Mande pelo nosso Facebook ou telefone para cá. O intervalo é bem rápido, voltamos já, já. Voltamos e a gente fala agora sobre a epidemia de dengue, a pior já registrada em Bauru. Já são 7.461 casos, com 5 mortes. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Secretário Municipal de Saúde, Fernando Monte. Secretário, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. É um prazer estar aqui. Nós superamos, então, o ano de 2013, que até então era o ano com o maior número de casos. Naquele ano foram 7.429. Secretário, por que a dengue se disseminou com tanta força neste ano? E o mais importante, o que a Secretaria tem feito para conter esse avanço? Bom, eu acredito no seguinte. Alguns fatores de por que isso aconteceu a gente conhece. Mas há fatores, na proliferação e na própria ocorrência de dengue, que a gente ainda não conhece perfeitamente. Entre os que a gente conhece, o primeiro fator, houve uma disseminação geral no país e especialmente aqui no estado de São Paulo. São Paulo também bateu o recorde da quantidade de casos de dengue. Foi uma coisa geral. Muitas cidades que nunca tinham tido dengue tiveram dengue. Isto faz um ambiente propício, porque é como se fosse uma ressonância da doença. Isto tem a tendência de aumentar em cada localidade a quantidade de casos. Então, esse fator a gente conhece. Outro fator importante é o fator climático. Porque a gente, com regime de chuva satisfatório para o mosquito e uma situação de temperaturas mais adequadas à sobrevivência do mosquito, a gente tem um cenário em que a proliferação de mosquito fica maior. É um cenário até porque em 2013 choveu mais, somando a quantidade da precipitação é maior do que neste ano. É, nós sabemos o seguinte, Larissa. Nós sabemos assim, que tem relação com chuva e tem relação com a temperatura. Exatamente como é essa relação, nós não conhecemos os detalhes que interferem nesse processo. Especialmente porque formam um certo microclima onde você tem a proliferação do mosquito. O que nós sabemos é que a permanência de água é um fator de proliferação. Porque a água, a presença da água, faz com que você tenha a eclosão do inseto adulto. Então, veja, pode ser que em um ano você tenha o mesmo índice pluviométrico, que é o que mede a chuva, mas isso seja concentrado em poucos dias. Na outra situação você pode ter o mesmo, choveu a mesma quantidade, a mesma quantidade de água despencou. Acontece que isso foi em mais dias. Isto forma um, o recipiente que vai acumular água fica mais permanentemente com água. Isto favorece a proliferação do mosquito. Então, são fatores bastante detalhados que estão na base da proliferação. De qualquer maneira, nós tivemos este ano no Brasil e no estado de São Paulo um fenômeno ligado à dengue que mostra que cerca de 30 anos depois da infestação de dengue no nosso país, reinfestação, nós continuamos a perder a luta contra o mosquito. Porque depois desse tempo todo, depois da gente falar durante esse tempo todo, décadas dizendo como é que o mosquito se prolifera, onde é que ele se cria e tudo mais, a gente ter esta ocorrência de casos, eu acho que o mosquito está ganhando a guerra. E o que a Secretaria de Saúde pode fazer para ajudar a enfrentar essa guerra? Bom, o que faz sempre. A Secretaria faz três ações, basicamente, que são importantes no controle ambiental. Primeiro, ela mede quanto que tem de infestação em cada local. Então, de tempos em tempos é feita uma medição, é um processo chamado Lira, que vê como é que está a infestação na cidade. Primeira medida. Segunda medida, faz visita casa a casa, vê se naquela casa tem condições propícias para criar o mosquito Aedes aegypti ou não. Isso também é uma segunda atividade importante. A gente visita cerca de 400, faz 400, 500 mil visitas durante um ano. Então, é uma atividade bem intensa. E a terceira atividade, que é o chamado bloqueio de foco. Então, toda vez que a gente detecta um caso de dengue, a gente vai lá em uma área em torno desse caso, a gente acaba com os criadouros, joga veneno, enfim, faz algumas ações nesse sentido. O uso mais localizado do veneno. Então, essas são as ações principais que a Secretaria faz. Agora, não há dúvida que quando a gente tem uma epidemia desse tipo, a epidemia de dengue tem esta característica, são epidemias explosivas. De uma hora para outra aumenta absurdamente a quantidade de casos. A gente perde toda a capacidade de fazer controle de foco, porque aí a quantidade de casos não permite que a gente faça isso. Fernando Monte, no caso dessas cinco mortes que nós tivemos neste ano, e os sintomas da dengue se confundem com outras doenças, inclusive típicas dessa época do ano. Se o diagnóstico fosse feito com mais rapidez, essas mortes poderiam ter sido evitadas, por exemplo? Olha, várias dessas mortes, inclusive, foram tardias. Muito tempo depois do início dos sintomas, a pessoa já tinha diagnóstico, já se sabia que o caso estava envolvido com uma situação de dengue. Nós fizemos uma avaliação criteriosa de todos os casos. Não houve falha de atendimento. Quer dizer, nós, no município de Bauru, em toda a rede, tanto a rede pública quanto a rede privada, nós atendemos bem as situações de dengue. Os nossos profissionais conhecem a doença, fazem a abordagem correta. Estas mortes estão ligadas às circunstâncias das pessoas. Então, em geral, são pessoas muito idosas ou pessoas que tinham uma gravidade de doenças associadas que favorecem uma evolução grave de uma infecção, como a infecção por dengue. Então, todos os casos foram ligados às circunstâncias dos indivíduos que, infelizmente, vieram a falecer, mas ligadas às circunstâncias deles e não ligadas às circunstâncias do atendimento. Os casos foram adequadamente atendidos. Queria aproveitar a sua presença e perguntar também sobre a vinda da Faculdade de Medicina, se de alguma forma ela vai ajudar no atendimento à população, principalmente nesses casos de uma epidemia como essa. Como que a Prefeitura vai atuar em parceria com essa faculdade? Não só num caso de epidemia. Acho que a faculdade vai ajudar sobremaneira na própria estruturação e funcionamento do sistema de saúde. Não é uma função primeira de um curso médico esta responsabilidade com o sistema de saúde, mas é evidente que acaba interferindo. Especialmente neste momento em que as diretrizes curriculares para os cursos de medicina impõem que esses cursos sejam feitos na rede de saúde existente. porque até então, até alguns anos atrás, a ideia era que para você abrir uma escola médica você tinha que ter um grande hospital pertencente à própria escola ou serviços pertencentes à própria escola. A ideia hoje é absolutamente diferente. Na própria rede existente, você coloca os estudantes para que aprendam medicina nesses espaços. E é todo o projeto da vinda da escola de medicina foi feita nesse sentido. Então, eu acredito que o potencial de influência benéfica de uma escola médica na cidade é um potencial extraordinário. E, além disso, na regra atual, ao se candidatar as instituições privadas que se candidataram, elas assumiram um compromisso de já, ao fim do curso de medicina, formando a primeira turma, ter uma quantidade de vagas de residência igual à quantidade de vagas que oferecem no curso. O curso de Bauru vai ter 100 vagas. Quando a faculdade formar a primeira turma, no ano de formatura da primeira turma, tem que oferecer 100 vagas de residência. Residências aqui no município, elas vão ser... Todas aqui no município. Então, e na verdade, o começo da instalação das residências não precisa ser a 100 vagas, mas tem que começar a instalar residências nas áreas básicas a partir de 12 meses de instalação do curso. Então, já no primeiro ano, possivelmente 2000, no máximo em 2017, nós vamos ter residências médicas ligadas ao curso médico. E isso vai ser uma coisa importante. Por que é importante? Não só porque este pessoal vai interagir com o sistema de saúde, o sistema acadêmico interagindo com a rede de prestação de serviço, mas, sobretudo, porque o fato de ter residência é o que ajuda a fixar o médico nas localidades. Foi feito um estudo, qual é o principal fator que fixa médico em uma determinada localidade? É o indivíduo ter feito residência ali. Porque, possivelmente, casa ali, constitui família, quer dizer, a vida dele começa naquele local, e isso fixa médico. É importante a gente ter mais médico na nossa cidade. Todo mundo sabe que nós temos dificuldade, às vezes, de tocar o sistema de saúde pela falta de médico. Então, eu acho que a faculdade vai contribuir sobremaneira nisso. Tá certo, secretário. Mais uma vez, muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço. Sempre as ordens de vocês. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri